E muita gente prefere se tratar de forma natural, com a medicina alternativa. É o que você vai ver no Outro Olhar de hoje. A produção é de Felipe Correia. A erva é apenas uma cor de chufante dentro das enfermidades. Mas isso a pessoa tem que querer, tem que ter mudanças de hábitos, sabe? O remédio, ele está aí para auxiliar. Mas primeiramente a cura vem da pessoa. A pessoa tem que querer ser curada. Uma saúde super boa, muito boa mesmo. Eu tinha problemas sérios, muito sérios, estava complicada e estou cada dia melhor. Estou me sentindo cada dia mais disposta, mais saudável, mais forte, mais alegre. A fitoterapia, eu trabalho com as ervas, né? Eu trabalho com elas verdes ou secas. Isso é a fitoterapia. A homeopatia já trabalha uma dinamização. Trabalha no reino animal, vegetal, mineral e humano. Nós temos o boldo também, né? Que é outro chá muito conhecido, uma erva que trata das questões hepáticas, né? Fígado, né? Tem realmente uma aplicação, assim, eficaz, muito eficaz. Inclusive, sendo tomado, assim, sem fergura, sem nada, macerado, pilado, né? É excelente. O mal estar nessa parte, assim, do organismo, a gente fazendo um chazinho desse, assim, costuma ser realmente muito, muito, muito eficaz. Que eu puder dar de instrução, falar e conversar, isso é mais do que o medicamento. É mais do que o remédio, porque o sujeito aprender muito melhor do que só pegar da mão do outro e depois não saber como é que faz mais. É importante também frisar que as plantas, o uso das plantas de um modo geral, é uma ciência, né? Então vale a pena um certo estudo em cima também do que tomar, em que situação tomar, a postologia, as quantidades, não é? A gente nunca pensa no que a gente está pondo dentro, sabe? O que está se alimentando. Então simplesmente vai comendo pelo paladar, pelo gosto e vai se destruindo e vai se prejudicando. Aí entra a reeducação alimentar, alimentando com o alimento mais, assim, agrotóxico, né? Tendo uma alimentação mais à base do vegetal, menos alimentação animal. Tchau!